Na rodovia Antônio Machado Santana, em Guatapará, um estudante da Universidade Federal de São Carlos, de 23 anos, ficou gravemente ferido após bater a moto na traseira de um caminhão que transportava 14 toneladas de ração. De acordo com a polícia rodoviária, ele voltava para Ribeirão Preto e foi socorrido no Hospital das Clínicas Unidade de Emergência.